Fala, João Miguel. Vamos fazer o desafio da cama de gato, hein? Não. Fala, gente. Começando aqui mais um vídeo aqui. Eu e o João Miguel, vou ensinar a vocês aqui o desafio da cama de gato. Quero ver quem consegue fazer isso aqui, hein? Tira aí, João Miguel. Ih, esse daqui complicou, hein? Aqui, aqui. Pá. Tira aí. Nossa. Vamos aqui. Olha aí. Aê. Isso aí. E agora? Você sabe, né? Acho que é assim. Sim. Isso. Caraca, hein? Não sei dizer. Ah, não. Vai me ganhar. Vai me ganhar. Caraca, meu. Ganhou o jogo? Aê, galera. Se inscreve no canal aí. Não sei se eu. Não sei se eu já. Não sei se eu. Tá?